A edição do dia 21 de dezembro Boa noite. Neste momento estamos a ultimar a edição do dia 21 de dezembro aqui nas instalações da Tribuna de Macau. É uma edição um pouco diferente do que é habitual no nosso jornal. É que damos relato das comemorações do dia 20 de dezembro 13 anos depois da passagem da soberania da administração portuguesa para a criação da região administrativa especial de Macau sob soberania chinesa. Dois elementos fundamentais compõem esta edição porque estas comemorações, por norma, têm esses dois elementos. De um lado, as comemorações oficiais, sempre feitas com pompa e muita circunstância. Do outro, os vários grupos da sociedade civil que aproveitam este dia para criticar e para lançar as suas mensagens de protesto sobre o governo, de modo a conseguirem adquirir algumas vantagens. Mas não nos quedamos por aqui. Na edição de amanhã, os leitores podem também ver uma peça muito interessante sobre um dos trademarks da cultura macainse. O Rickshaw, o famoso restaurante Rickshaw, que durante tantos anos alimentou na Avenida Sidónio Pais gerações de macaienses portugueses e chineses fãs desta gastronomia de fusão portuguesa de origem, mas que integrou elementos de todo o lado na sua passagem pela África Índia até Macau, o Rickshaw, dizia eu, vai mudar de instalações. E mudando de instalações, ao mesmo tempo, é também um sinal de futuro para a RAEM. A continuidade desta gastronomia na RAEM, aliás, muito bem representada pela Confraria da Gastronomia Macaense, que tem zelado pela sua continuidade, e também pela própria RAEM, que tem aqui um elemento muito interessante de apoio aos residentes, mas também de atração turística. Muitos outros aspectos aparecem na edição de amanhã, mas isso o leitor vai ler com certeza. Muitos outros aspectos aparecem na edição de amanhã,